Eu quero me arrumar e não nasço com quem Eu preciso me casar, mas qualquer não me convém Eu quero me arrumar e não nasço com quem Eu preciso me casar, mas qualquer não me convém Mulher gorda não me convém, não me convém, não me convém Eu não quero tomar banho na banheira de ninguém Mulher gorda não me convém, não me convém, não me convém Eu não quero tomar banho na banheira de ninguém Eu quero me arrumar e não nasço com quem Eu preciso me casar, mas qualquer não me convém Mulher magra não me convém, não me convém, não me convém Eu não quero guardar os ossos da alçada de ninguém Minha era magra não me convém, não me convém, não me convém Eu não quero guardar os ossos da alçada de ninguém Minha era viva não me convém, não me convém, não me convém Eu não quero ser papai dos filhotes de ninguém Eu quero me arrumar e não nasço com quem Eu preciso me casar, mas qualquer não me convém Eu quero me arrumar e não nasço com quem Eu preciso me casar, mas qualquer não me convém Minha bonita não me convém, não me convém, não me convém Que eu não quero andar na frente de carroço de ninguém Minha bonita não me convém, não me convém Que eu não quero andar na frente de carroço de ninguém Eu quero me arrumar e não me acho com quem Eu preciso me casar, mas qualquer não me convém Eu quero me arrumar e não me acho com quem Eu preciso me casar, mas qualquer não me convém Eu quero me arrumar e não me acho com quem Eu preciso me casar, mas qualquer não me convém